Leandro viu ali alguma coisa grande na mata, pedo a arma, bora ver o que é aqui. O que foi Leandro? Um bicho que tá andando aqui, não sei se é uma onça, se é um viado. Tá escutando? Ele vinha à beiranda e ouviu tua conversa e ele andou mais rápido, eu digo, vai pra ser uma onça. Tem algum bicho mesmo, dá pra ouvir. Tá parado aí. Tá pra subir por ali, Leandro, pra olhar, né? Tchau. 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 Meu coração fica... Eu juro que eu tô ouvindo meu coração no ouvido. Tá batendo aqui, ó. O Leandro não tá indo pra matar, tá? Fica tranquilo. Ele tá indo pra ver o que é, porque a gente tá livre. Eu já cumpriu... Já cumpriu. Já cumpriu. O que é isso? Ó, já caminho Menos mal É Pelo menos ele já identificou Poderia ser uma onça, poderia ser alguma coisa É isso aí, bora voltar Segurança em primeiro lugar Almoço do pescador criativo De domingo, saindo Em tempo real, adivinha o que é Peixe frito na hora Mais fresco que isso impossível Olha aí Tá maluco Tá quente pra caramba E não é só isso, olha só Feijão Quem me conhece sabe que eu sou louco Com feijão Quem é que mais come feijão aqui, esturek? Quem é que mais come feijão, Leandro? Tá maluco Arroz No caiaque tá ali na beira Olha, na ponta do Pedral Nossa base aqui de Baterlão tá aqui Internet ali E o peixe frito saindo aqui Na hora E eu vou levar No caiaque frito saindo aqui E eu vou levar Eu vou levar E eu vou levar Em cada vez É Queira Deu sorte Roliço, olha Roliço, trairão Na visa, 14 libras, olha Pensa numa vara forte, olha isso 14 libras e segura a pancada Como nenhuma outra Freio bem fechado, olha Freio bem fechado Toma linha E a vara segura a porrada Carbono em M10 Trabalha, é esportiva Olha só Olha Roliço pra caramba Que trairão bonito Vou deixar essa vara aqui E vou tentar pegar ele aqui embaixo Não se engane com esse peixe Que ainda não se entregou Pesce na água Não é não, tá? Pegou no cão de jato No cão de jato Tá seguro Tá seguro Não se engane com esse peixe Todo cuidado é pouco Olha isso Vou tirar logo essa isca Mad Dog 120 Colocar aqui pra facilitar Calma, calma Que eu vou te soltar já E dar um close nesse peixe Olha isso Que belo trairão Que belo trairão Show de bola Esse trairão top aqui Top, top Bonito Bora fazer a soltura dele Não, não, não Não vem me morder Não vem me morder Não vem me morder Foi embora educado E não é comum Não é comum O trairão e educado É Vou fazer mais um arremesso aqui Pra ver se tem outro peixe Já tem chance de bater Porque eu acho que tem mais trairão aí Bora ver aqui Fazer um arremesso da 120 aqui Sempre fatal Mad Dog, cachorro louco Bora ver se dá pra ir pra lá Não, não vem me morder